E eu escolhi pregar para vocês nessa manhã, irmãos, eu montei essa mensagem aqui a partir de dois livros que eu li. O primeiro livro aqui, foi esse aqui, eu comecei a ler e eu achei um livro espetacular, do pastor Josanã Alves, da divisão sul-americana. O título desse livro aqui é Herdeiro do Rei. É um livro que fala principalmente sobre a vida de Daniel, então eu tirei meu sermão praticamente todo desse livro aqui e também desse outro livro aqui. Claro, primeiramente da Bíblia, mas eu também tirei desse outro livro aqui, O Grande Conflito. Esse livro aqui eu ganhei no ano de 2004, como um presente que eu fui um dos campeões de coportagem, eu ganhei esse aqui. Então eu tenho um cuidado bem grande com ele, pois é uma lembrança importante. Até quando eu vou ler, eu prefiro ler outros e não ele, porque a capa vai desgastando. Mas é uma lembrança que eu tenho, só que ontem eu quis ler nele mesmo. Eu fui ler e também tirei meu sermão daqui, do livro O Grande Conflito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse livro aqui, Herdeiros do Reino, quantos gostariam de ganhar um livro como esse? Ô, bênção, quase todo mundo. Então você precisa vir amanhã, porque amanhã vai ser a continuidade de hoje. Nós vamos fazer aqui uma minissérie sobre Daniel. Então hoje eu vou começar e amanhã eu vou concluir sobre esse livro. E se você vier amanhã, vou entregar um para cada um. Limitado à quantidade. Se passar da quantidade, daí se você chegar e não tiver mais, é porque acabou. Mas amanhã eu quero dar, e nós vamos começar a estudar algumas partes desse livro aqui, nos cultos, porque ele é um livro muito interessante. Mas hoje aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Daniel. E essa semana, eu estava assistindo um jornal, e eu ouvi ali no jornal um fato que de alguma maneira me chamou a atenção. eu estava vendo o jornal, e o jornal falava sobre adoção de crianças, que está cada vez mais aumentando o número de crianças disponíveis para adoção. Uma realidade um tanto quanto cruel. E ali o especialista dizia que o processo de adoção, ele é bem complicado, porque existe uma adaptação que precisa ser feita da família que recebe a criança adotada, e a criança também precisa se adaptar. E, dentre as muitas coisas que ele ali falava, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele disse que, nesse processo de adoção, muitas vezes, as crianças são devolvidas. E essa palavra me saltou os olhos. E eu fiquei pensando assim, qual deve ser o impacto numa criança que é devolvida? Que vai para uma família, já tem uma situação de vulnerabilidade, ela vai para uma família e a família não se adapta com ela e devolve? Vocês já pararam para pensar que a nossa vida, em grande medida, eu não vou me aventurar na psicologia aí, mas, em grande medida, a nossa vida, ela reflete, muitas vezes, coisas que aconteceram na nossa infância, nos nossos primeiros anos. e você já parou para pensar como deve ser o psicológico de uma criança que tenha sido devolvida? E, no mesmo telejornal, eu, assistindo ali, eu ouvi uma história de uma outra violência contra uma criança que não vem ao caso aqui. E, sabe, irmãos, eu, às vezes, paro para pensar na minha infância. Como é que foi a minha infância? Outro dia, eu li um livro e o livro começava com uma pergunta assim. Qual é a sua primeira lembrança de infância? E eu me lembro que eu estava lá na casa do meu pai, na escada, da minha mãe, da minha família, na escada, brincando. É a primeira lembrança que eu tenho da minha infância. Mas, quando nós olhamos para trás, para a nossa história, para a nossa história de vida, para a sua infância, como é que você vê a sua história? Como é que você enxerga a sua história? E, quando eu assisti a essas coisas ali no telejornal, eu comecei a pensar na vida de Daniel. A vida de Daniel, irmãos, não foi uma vida simples, pelo menos na sua adolescência e início da juventude. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor conquistou Jerusalém no ano 605, antes de Cristo. E Daniel, ele foi deportado para a Babilônia. Ou seja, ele fez uma caminhada lá que poderia durar muitos dias e meses até, escravo para uma terra diferente, uma cultura diferente e um lugar onde ele não poderia viver os seus valores como ele gostaria de viver. Porque Babilônia tinha uma outra realidade muito diferente daquela que ele viver até os 17, 18 anos ali, que é quando ele foi deportado. Era costume, naquela época, pegar a nação conquistada, os mais jovens, então eles eram tirados ali da sua terra natal e eram levados lá para onde havia aquele país que havia sido vencedor diante daquela batalha. E isso aconteceu com a vida de Daniel. E Daniel tinha tudo, queridos, para ser um jovem frustrado, amargurado, e ser um jovem decepcionado com Deus e falar alguma coisa assim, eu não quero saber de Deus. Deus não existe. Por que ele permitiu isso com a minha vida? Por que Deus permitiu que eu fosse tirar da minha família e fosse lá para a Babilônia? Daniel tinha tudo, queridos, para ser um jovem, uma pessoa, um adulto, um velho, porque a gente olha para o jovem Daniel. Daniel ficou velho. Ele tinha tudo para ser alguém completamente amargurado na vida. mas sabe que não foi assim? Se você perguntasse, por exemplo, vamos abrir a Bíblia, Daniel, capítulo 1. Abre aí. Daniel, capítulo 1. Nós vamos começar a ler algumas coisas aqui que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre este homem. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Se achou, diga sim. Não, teve um não, vou esperar. Se achou, diga achei. Pronto, não ouvi nenhum não achei. Diz assim, no terceiro ano, o versículo 1 e 2, Daniel 1, versículo 1 e 2. No terceiro ano do Reinaldo de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus. E a este levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. se fosse um historiador contando para você esse relato aqui, o historiador ia dizer para você alguma coisa mais ou menos assim, olha, lá no ano 605, aconteceu algo que era muito comum para a época, ou seja, uma nação mais forte, com poderio de guerra muito grande, muito maior, invadiu um pequeno povoadinho chamado Israel, e lá os dominou, houve uma insurgência lá por parte do rei de Israel, e veio Babilônia, conduzida por Nabucodonosor, e no ano 605, sitiou essa cidade, os tomou, e levou alguns prisioneiros para Babilônia. Assim, um historiador ia contar para você. Ele ia dar detalhes históricos, ele ia falar como é que era o exército de Babilônia, como é que eram as defesas de Israel. Mas olha como Daniel via essa parte da história da sua vida. Olha como Daniel via. Daniel diz assim, o Senhor lhe entregou nas mãos. Queridos, Daniel via Deus conduzindo cada passo da vida dele. Mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas que aparentemente não tinham muita explicação, porque como é que Deus entrega o seu povo, a sua nação, nas mãos de um povo pagão? Mesmo coisas que ele ainda jovem, 17, 18 anos, ainda não conseguia entender, mas Daniel diz assim, o Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que Daniel tinha certeza que Deus estava conduzindo a sua vida, mesmo quando coisas ruins aconteciam. Você já tentou, eu queria desafiar você agora ao seguinte, que você tentasse reler sua história da perspectiva da perspectiva de Daniel. Pense em algo ruim que aconteceu na sua vida, algo que você julga que não tenha sido bom. E agora coloque a seguinte frase, diga assim, Deus permitiu o quê? Conte essa história para que eu pudesse estar aqui hoje ou crescer na fé. Quando nós colocamos Deus, queridos, nas nossas histórias, quando nós colocamos Deus na nossa vida, a pessoa que serve a Jesus, ela vê Deus na sua vida em todas as coisas, mesmo quando coisas que fogem ao seu controle ou coisas que não estavam nos seus planos acontecem. Mesmo quando vem uma doença, mesmo quando vem um problema no emprego, mesmo quando vem um problema no casamento, coloque Deus nessa história e você vai ver como tudo muda, como os traumas vão embora. Quando você põe Deus, Daniel, ele colocava Deus como o centro de sua vida e mesmo quando ele foi levado cativo, ali ele viu Deus. Não é o mesmo que estamos estudando sobre José? José poderia ter dito muitas coisas para os seus irmãos. José poderia ter dito assim, eu estou aqui porque um dia vocês me venderam para os Ismaelitas. Eu estou aqui porque um dia vocês queriam me matar, mas o que José disse para os seus irmãos, eu estou aqui porque Deus me enviou. Você consegue ver Deus na sua história? Mesmo nas coisas que aparentemente não foram boas para você? Coloca essa frase, diz isso, coloca assim, isso aconteceu comigo porque Deus permitiu que acontecesse e sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? É algo muito legal. O que vai acontecer quando você fizer isso é que essa história não vai te machucar mais. porque você vai ver o propósito de Deus nela. Porque você vai ver que mesmo diante de Deus ele tem um modo bem diferente de agir. É só você olhar a história de Daniel. Quando você coloca Deus nas suas histórias elas não te machucam mais. Elas não te ferem mais. os versículos 9 e 17 do capítulo 1 dizem assim, Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunóculos. Agora o versículo 17, Ora, a estes quatro jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus não só estava no controle da história de Daniel como estava no controle da sua vida e da vida de seus amigos. E quando Deus controla, queridos, nós não temos nada o que temer. Mas para que Deus esteja no controle? Bom, como eu disse até aqui, se você narra os fatos passados da sua vida e coloca Deus nessas histórias, mesmo as mais negativas, não te ferem mais. Agora, se você tira Deus, você começa a sentir vontade de fazer vinganças, você começa a sentir vontade de se tornar o opressor, dizem que o oprimido se torna o opressor. Mas quando você coloca Deus na narrativa da sua vida, quando você narra as suas histórias dizendo Deus permitiu, Deus quis, foi assim porque Deus guiou, a sua vida é transformada. E a vida de Daniel foi transformada porque agora lá em Babilônia, Daniel entendia que era lá que Deus queria que eles tivessem. Deus permitiu que Jerusalém fosse conquistada, que Jeoaquim fosse conquistado. Daniel narrava a sua vida com Deus. E quando nós fazemos isso, a nossa vida é outra. Deus permitiu que eu brigasse com a minha esposa aquela vez porque Ele queria me ensinar a ser mais gentil da próxima vez. Tanta coisa dá para você aplicar esse princípio. Quando você começa a ver Deus na sua história, seu presente muda. Seu presente muda. Daniel conseguiu mudar aquela realidade vendo Deus na vida dele. Agora, a próxima vez que você for contar a sua história para alguém que nós gostamos de falar de histórias. Eu gosto de contar minhas histórias. Embora que ninguém precise ouvi-las, mas o dia que você for contar, conte, narre Deus na sua história. Porque é Ele que tem guiado você até aqui. Uma segunda lição que eu queria tirar da vida de Daniel. Mesmo lá em Babilônia, Daniel não corrompeu os seus valores. Como eu disse para vocês, eu tirei desse livro aqui. Então, vocês vão recebê-lo e nós vamos estudá-lo daqui para frente. Tá bom? Uma outra lição que eu tirei aqui. Desse livro, assim, eu tirei desse livro, tá, irmãos? Vamos explicar bem, na internet, às vezes, a gente tem, quem não compreende direito e presencialmente também. Esse livro é a base, tá? A Bíblia. Mas existem livros que nos ajudam a compreendermos a Bíblia, né? E esse aqui também, o Grande Conflito. Tá bom? Então, recomendo fortemente. Voltando aqui. Daniel não corrompeu seus valores em Babilônia. Às vezes, irmãos, eu fico pensando, né? Como Daniel não se corrompeu vivendo em Babilônia? Babilônia era uma terra pagã, né? De muitos deuses. Era uma cultura diferente. e o objetivo de Babilônia não era matar seus oponentes. O objetivo de Babilônia, sabe qual era? O objetivo de Babilônia era transformar os seus oponentes em babilônicos. Não é muito parecida com a Babilônia espiritual hoje? João fala de Babilônia espiritual. Inclusive, João tinha essa mesma visão de Daniel, né? João diz assim, eu, João, prisioneiro na ilha de Pátimos por causa do testemunho do Senhor. João também via Deus na sua história. Você está concentrado comigo aqui? Agora, João, que ele é uma espécie de Daniel também, um profeta apocalíptico, João, ele fala da Babilônia espiritual, que é, Babilônia significa confusão, né? Então, ele fala da Babilônia espiritual que está hoje atuando em nossos dias no mundo. E a Babilônia espiritual, ela tem o mesmo objetivo da Babilônia física, lá na época de Daniel, que é tornar você um babilônico. Babilônia não era para matar os prisioneiros, eles não iam lá para morrer, alguns morriam, mas o objetivo de Nabucodonosor de levar prisioneiros para a Babilônia era para torná-los babilônicos. E Daniel, irmãos, ele não se tornou um babilônico. Daniel, ele vivia, ele não vivia num monastério, não é? Não. Daniel, ele tinha amigos pagãos, colegas que estudaram na Universidade de Babilônia, ainda assim, Daniel permaneceu fiel a Deus. E isto é algo muito difícil. Eu não sei se você trabalha no meio de pessoas que não creem em Deus. Outro dia, eu fui jogar um vôlei ali na orla do Guaíba. E eu fui jogar, eu chego lá, não conheço ninguém, eu fico meio por lá, quando vê, eles já me convidam para jogar. E eu comecei a jogar com um grupo de jovens. E ali, jogando vôlei, jogo vai, jogo vem. Uma hora, alguém ficou na dúvida se a bola tinha batido na linha ou não. E aí, na brincadeira ali, foi falado assim, ah, ó, Deus viu, você está roubando, coisa de esporte, assim, Deus viu. E o outro rapaz do outro lado falou assim, para Deus ver, ele tem que existir. aquilo me deu um, eu não sei, aquilo me afetou de alguma forma. E sabe por que que me afetou, queridos? Na verdade, aquilo me ofendeu. E eu comecei a refletir um pouquinho, não na minha vida, mas na vida dos irmãos, porque a minha vida é com o Adventista o tempo todo. Eu vivo com pessoas crentes, essa é a minha vida. Meus amigos, eu não tenho um amigo que não seja Adventista, praticamente nenhum. Agora, queridos, eu fico imaginando a vida de vocês, às vezes alguns, assim, que convivem com pessoas de todo tipo de crença. E agora eu fico imaginando se nós vivêssemos muito tempo em lugares com pessoas largando esse tipo de frase, assim. Será que nós conseguiríamos manter nossos valores? É por isso que igreja, irmãos, nós temos que viver juntos. nós temos que andar em blocos, nós temos que organizar comida junto, nós temos que organizar passeios juntos, programações juntos, vigílias juntos, nós precisamos ter amizade na igreja, a igreja não pode ser um grupinho dividido, porque nós temos que nos fortalecer, fortalecer os valores, a cultura da igreja. E muitas vezes, essa cultura, ela é ameaçada, ela é ameaçada pelos valores de Babilônia, aí fora. Porque existe uma máxima, sim, que toda vez que você questiona a cultura, você é punido por ela. Tenta você, por exemplo, em alguns países do mundo existe uma cultura de comer com a mão. Tenta você ir em um restaurante e comer com a mão. Não é cultura aqui. Alguns no restaurante vão te odiar, outros vão te mandar embora, outros vão te chamar de relaxado. Porque não é cultura. Então, a cultura é algo que te pune se você não segue. E hoje em dia está cada vez mais difícil para nós, como igreja, como adventistas, como um povo que aguarda a volta de Jesus, vivermos na cultura do mundo aí fora, porque a cultura do mundo aí fora está cada vez mais distante daquilo que Deus quer para nós. e ela te pressiona. Mas Daniel conseguiu diante de Babilônia, não era hoje que tinha liberdade religiosa hoje em dia, mas Daniel conseguiu diante de Babilônia se manter fiel. Qual era o segredo de Daniel? Aí você diz assim, pastor, Daniel era um homem extraordinário. Na cova dos leões tinha um leão lá esperando por ele e o leão não abriu a boca. A estátua lá ele desvendou sonhos. Irmãos, isso aí aconteceu, essas poucas coisas na vida de Daniel, as visões que ele teve, a cova dos leões, os sonhos, isso aí aconteceram no longo de 80 anos. Quanta coisa pode acontecer em 80 anos? Sabe qual era o segredo de Daniel? Não era o extraordinário, era o ordinário. O que é o ordinário? Daniel 6, verso 1 mostra o que era ordinário na vida de Daniel. perdão, não José. Daniel 6, verso 10, perdão. Daniel 6, 10. Olha o que diz aqui. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, onde orava três vezes por dia, se punha de joelhos e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. o segredo da vida de Daniel era uma vida de oração. Mas não só a oração, Daniel se voltava para o lado de Jerusalém. A mente de Daniel, o coração de Daniel estava na direção certa. Porque o que manda na nossa vida, diz o velho ditado, não é a força do vento, mas sim a direção da vela. A vela de Daniel estava apontada para Deus. Ele não se esquecer de Deus. Ele via Deus na sua história. Ele orava ao Senhor. Ele buscava o Senhor três vezes por dia. Às vezes nós queremos viver as mesmas experiências extraordinárias de Daniel, mas não queremos viver o ordinário de Daniel. Você quer enfrentar os leões. Você quer que Deus feche a boca do leão. Mas você não quer orar três vezes por dia. Queremos o ônus e não queremos o bônus. Aliás, queremos o bônus e não queremos o ônus. Daniel, a vida ordinária de Daniel, irmãos, era uma vida de oração diante de um povo que não orava, que não cria no seu Deus. Mas a vida de Daniel era uma vida de oração. E aí nós precisamos decidir o que nós queremos. Se de fato queremos viver para Deus, queridos, é necessário uma vida de oração. Quando você escolhe seguir Jesus Cristo, o diabo coloca um alvo nas suas costas e ele começa a perseguir você e a sua casa e a sua família. Eu estava lendo o capítulo 32 desse livro aqui. Agora eu quero entrar nesse outro. Até agora só foi Daniel aquele primeiro livro. Agora eu quero entrar nesse outro aqui. Eu estava lendo o capítulo 32 desse livro. Sabe o que diz, irmãos, o capítulo 32 desse livro aqui? O título diz assim. Vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver se eu achar. O capítulo... Com uma mão só aqui é mais complicado. Vamos lá. Diz assim, o capítulo 32 do livro O Grande Conflito. Os Ardis de Satanás. Eu estava lendo esse livro aqui porque esse livro aqui revela as ações do diabo. Esse livro aqui revela aquilo que o diabo faz quando ele vê que você está vivendo a vida de Daniel. Quando ele vê que você está vivendo a vida de oração. Quando ele vê que você está se animando de novo a voltar para a igreja. Quando ele vê que você está vindo na escola sabatina, estudando a Bíblia, buscando a Deus. Então, eu nomeei aqui, queridos irmãos, deixa eu ver se são oito mesmo. Eu nomeei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito ações do diabo descritas pela profetia, do Senhor para tentar acabar com a sua vida. Primeira delas, número um. Quando você está vivendo como Daniel, uma vida de oração, de comunhão, de ir à igreja. O inimigo, então, ele quer levar você a negligenciar a oração e o exame das escrituras, pois sabe que assim pode vencer. Eu estava lendo um conselho de Ellen White para o seu filho. Quando ele completou 18 anos, Ellen White dizia assim, que ele deveria amar o culto de oração. Eu vejo no culto de oração, que é na quarta-feira, irmãos, nós aqui, uns 30, 40 pessoas. O inimigo quer levar você a negligenciar a vida de oração e de exame das escrituras. E onde é que nós examinamos as escrituras? Nós examinamos as escrituras na escola sabatina. Às vezes eu fico pensando, irmãos, escola sabatina, a lição da escola sabatina. A igreja prepara aquele material, aquele conteúdo ali e, às vezes, nós não valorizamos por causa de sono. Como é que nós vamos para o céu desse jeito, irmãos? Por causa de acordar uma hora mais cedo. e a gente fica negociando o tempo de Deus com o tempo de outras coisas e não estudamos uma folhinha durante a semana. É o objetivo do diabo levar o povo de Deus a negligenciar a oração e o exame das escrituras. Você quer ver outra coisa que a Len White diz aqui no capítulo 32? Ele não se preocupa com você se você não está preocupado com a sua salvação. Se você não faz aquela perguntinha lá assim, o que eu posso fazer para me salvar? O inimigo não vai se preocupar com você. Aí você pode ficar tranquilo porque já está do lado dele. Um famoso pregador diz bem assim, que se você for fazer a obra de Deus e não encontrar com o diabo é porque ele está indo junto com você. Então tem que encontrar com ele. Agora, se você não se preocupa com a sua salvação, o diabo não está nem aí para você. Mas se você se preocupa, você vira alvo. Olha o que a Len White ainda diz, que o diabo está presente na hora do culto para desviar a atenção e causar irreverência. Ah, irmãos, eu queria fazer um combinado com vocês. A nossa igreja às vezes se torna muito barulhenta. Eu queria fazer o seguinte combinado com vocês. O dia que você for cumprimentar algum irmão, isso faz parte do culto, do lado de fora daquela porta lá. Sabe quando você quer dar um abraço, conversar alguma coisinha? Não dentro da nave. Inclusive, eu queria pedir para a igreja apoiar o irmão Nelci lá, colocar um vidrinho para que as diaconisas possam manter fechada e saber quando está vindo alguém de dentro para fora ou de fora para dentro para que nós aqui dentro da nave da igreja tenhamos a reverência diante de Deus. Porque diz que quando o povo de Deus se une para prestar culto ao Senhor, o Satanás se coloca junto para tentar causar irreverência, ruídos, distrações, para que quando o Espírito Santo for falar diretamente com você, você esteja distraído. Não fui eu quem disse. Quer ver outra coisa que ela diz aqui? É plano do diabo levar para a igreja elementos insinceros para criar dúvidas e impedir a obra de Deus de avançar. Sabe o que é bom quando alguns saem da igreja, irmãos? Igreja de sucesso não é igreja de banco cheio, mas de corações cheios. Alguns estão dentro da obra da igreja para impedir a obra de avançar. Não se converteram, criam dúvidas nos outros, filhos. Fala um pouquinho aqui, fala um pouquinho ali. Tudo aqui. Quer ver o que mais? Ele procura colocar a ciência acima da Bíblia e da palavra de Deus. Ele procura criar dúvidas sobre o Antigo e sobre o Novo Testamento. Ele procura nos tornar adventistas culturais. O que é um adventista cultural? Isso aqui não está bem explícito dessa maneira. Eu estou acrescentando. O que é um adventista cultural? Adventista cultural é assim, se você vai em um lugar e as pessoas fazem uma pesquisa e lá nessa pesquisa dizem a você qual sua religião, você responde lá adventista do sétimo dia, mas no fundo você crê na sexualidade fluida e não bíblica, você crê na evolução e tenta equacionar isso com a Bíblia, mas no fim diz que é adventista. Esse é o adventista cultural. ele assimilou a cultura de Babilônia mas diz que é adventista e sinceramente irmãos não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para sermos um povo que aguarda o Senhor voltar nas nuvens dos céus e precisa aguardar com fé e confiança. Satanás queria, sabe o que é? Esse aqui é interessante, Satanás queria que Jesus morresse, perdão, voltando. Satanás não queria que Jesus morresse, mas que ele desistisse. É a mesma coisa conosco. Na Babilônia atual, Satanás não quer que nós morramos, ele não quer matar você, mas ele quer que você desista, ele quer que você não decida, ele quer que você tenha tantas coisas importantes na sua vida que você não tome a decisão de entregar-se a Cristo. Ele quer que você não creia, ele quer que você duvide da crença e creia na dúvida. É isso que ele quer, duvide da crença e creia na dúvida, enquanto nós deveríamos duvidar da dúvida e crer na crença. Assim, irmãos, muitos de nós temos sido ceifados pelo inimigo, muitos são seduzidos pelo diabo, vivem na dúvida, não vivem como Daniel uma vida de oração, de certezas, mas vivem no campo da dúvida, dos questionamentos e o diabo tem colocado isso na vida de muitas pessoas. Ah, não creio no diabo, não? Tem gente que diz assim, ah, pastor, vem falar de novo essa história de diabo. Sabe que o inimigo de Deus ele é um ser muito real e eu vou contar uma história para você aqui. é uma história que é um pouco, vai causar um pouquinho de, talvez medo, talvez medo, mas é uma história real. Uma vez eu estava na minha casa e lá na minha casa meu telefone tocou, e um irmão da igreja, um irmão da igreja me disse assim, pastor, pelo amor de Deus, venha na minha casa porque a minha esposa está endemoninhada. Aquilo me deu um gelo por dentro assim, eu disse só um pouquinho irmãos, estou indo aí. E eu pedi no grupo de anciões do WhatsApp, eu pedi assim, irmãos, por favor, orem, porque eu estou indo lá enfrentar o demônio. Mas no mesmo tempo eu pensei assim, bom, pode não ser porque há muitos alarmes falsos nessa questão. Então, eu pensei assim, pode não ser, pode ser um ataque epilético ou uma crise de pânico. E eu disse, chegando lá eu tento ver, existem algumas formas de ver isso. E eu fui e a cena era sombria porque a casa ficava nos fundos, tinha umas árvores na frente, toda escura, assim, e eu estacionei meu carro e estava tudo em silêncio e quase tudo apagado, só uma luzinha lá no fundo acesa. E aí eu disse assim, bom, deve ser ataque epilético ou deve ser crise. Eu vou ali, vou orar, mas logo vou embora. Ou recomendo um médico que cuide, um psicólogo, mas quando eu descendo o meu carro que eu botei o pé no lote, no terreno, um grito lá no fundo, horrível. Um grito que vinha lá do fundo, assim, e que ninguém tinha como saber que eu tinha colocado meu pé ali com a minha Bíblia, ninguém tinha como saber. Porque era escuro e ninguém estava me vendo. Quando eu botei o pé, eu ouvi o grito, eu digo, olha, estou começando a desconfiar que não é ataque de pânico. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, irmãos, realmente era uma possessão. E aí você olha assim como o inimigo toma a pessoa e como ele faz com que aquela pessoa fique completamente desgovernada. Eu não quero fazer nenhum alarme com esse tipo de história. Mas eu cheguei lá e eu tive que ali chamar alguns irmãos a me ajoelhar. Perguntei um pouco da história daquela irmã, já tinha outros momentos e eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a clamar a Deus. E com a Bíblia, de repente, recebi um chute aqui na costela, assim, e com a Bíblia nós começamos a orar, orar, clamar, clamar, clamar ao Senhor até que o inimigo foi expulso e aquela mulher ficou liberta. Amém? E aí depois eu descobri que naquela, eu vivi duas situações assim, quase três, quase três, uma eu não tive certeza, mas depois eu descobri que na vida daquela mulher havia coisas erradas e eu descobri também que numa outra situação ali que havia falta de perdão, que havia traição. Sabe, irmãos, Ellen White diz que o inimigo existe e que ele está querendo destruir com a sua vida e ele veio para roubar, matar e destruir. Quando você quer viver uma vida como Daniel, você pode ver, você começa a querer viver as coisas de Deus, logo vem uma coisa que não dá certo. Logo vem uma coisa para te impedir de viver as coisas de Deus. É o diabo trabalhando e ele é real. e ele é muito mais poderoso que nós. Então, nós só podemos enfrentá-lo sob a graça de Jesus Cristo. Eu quero terminar o sermão lendo aqui um texto do Novo Testamento que é o meu objetivo, tá? O meu objetivo não é jamais exaltar a obra do inimigo, mas o meu objetivo é esse aqui. Eu dei toda essa volta para chegar nisso. porque eu queria que você refletisse bastante Marcos capítulo 10, aqui nós vamos para o encerramento. Capítulo 9, perdão. Marcos 9. Marcos capítulo 9. Aqui conta, tem um subtítulo na minha Bíblia, aqui não sei se na sua também vai ter o mesmo, escrito assim, a cura de um jovem possesso. Encontrou aí? O versículo 14. Aqui conta a seguinte história. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor dele e os escribas discutiam com eles e toda a multidão ao ver Jesus tomada de surpresa correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. O que vocês estão discutindo? e um dentro da multidão respondeu, mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo e este aonde quer que eu apanhava lançava-o por terra e ele espuma, rile os dentes e vai definhando. Olha isso aqui. Agora, roguei aos teus discípulos que os expelissem que o expelissem e eles não puderam. Por que que os discípulos não puderam expelir o demônio daquele jovem? E por que que Jesus não estava com os discípulos? O verso, o versículo onde começa essa história é o versículo 2. Marcos 9, versículo 2 vai mostrar por que os nove discípulos não puderam expulsar e por que três Jesus e mais três não estavam ali. Versículo 2 Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à tarde para um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Jesus só conseguiu ter aquela vitória porque ele estava em oração a noite toda. E no final dessa história irmãos, no versículo 29, diz assim Respondeu-lhes Jesus essa casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Irmãos queridos, o inimigo anda como um leão ao derredor tentando nos derrubar, tentando destruir sua felicidade, tentando destruir sua vida e às vezes você não acredita nisso, você acha que é coisa do acaso, mas ele está ao redor de nós tentando acabar com a nossa salvação, tentando fazer tudo aquilo que eu li ali. E quando é que você vai ter a vitória? Quando nós vamos ter a vitória? É quando nós orarmos e jejuarmos. É quando nós buscarmos a Deus em mãos de todo o coração e pararmos de brincar com o mundo espiritual que existe ao redor de nós porque você é alvo criatura. Ninguém vai se salvar vindo só para a igreja aqui no culto de sábado. Nós temos que viver a rotina de Daniel que era a rotina de oração, Daniel foi vitorioso sobre Babilônia por causa de oração, Satanás não conseguiu vencer Daniel por causa de oração, a vida de oração. E se você hoje viver a mesma vida de oração e de jejum, Satanás não vai ter vitória sobre você. mas às vezes nós achamos que orando três minutos por dia nós vamos conseguir vitória e não vamos. E Deus falou comigo isso ontem. Ontem eu fui ouvir, eu gosto de assistir pregações e eu fui ouvir uma pregação e nessa pregação que eu fui ouvir o pastor falava ali sobre oração e ele dizia ali o seguinte que todas as manhãs nós temos que acordar e nós devemos ter e eu tomei para mim esse desafio e já comecei hoje a fazer. Você deve ter uma cadeira de oração. Ah, pastor, não, mas eu gosto de orar de joelho. De joelhos, né? Tá, mas tudo bem. Se for de joelhos, ok, mas será que você consegue, por exemplo, gastar 30 minutos de joelhos? Começa a doer aqui, doer ali. Se os joelhos for um impedimento para você gastar mais tempo com Deus, então você não ore de joelhos. Você ore sentado. Eu escolhi já na minha casa uma cadeira de oração e nessa cadeira a primeira coisa do meu dia vai acontecer ali. Eu vou sentar nessa cadeira se tiver frio eu puxo uma cobertura assim e eu vou conversar a cada manhã X tempo com Deus. aí você decide. X tempo com Deus. Ah, pastor, mas isso não cabe na minha agenda eu acordo muito cedo. A escolha é sua se você quer ser vitorioso sobre os ardis do inimigo ou não. Se você quer ganhar sua salvação ou não. Se você quer perder sua salvação ou não. Se você quer ver a sua família nos braços de Jesus ou não. A escolha é sua. Você tem que sacrificar alguma coisa. Não tome café. e ali você vai orar põe lá eu vou começar com 10 minutos com 15 minutos com meia hora não sei e ali você conversa com Deus e aí você vai dizer assim ah pastor mas não tenho tanto assunto assim você vai ver que quando você vai se conectando quando você entra na sintonia de Deus você nem vê passar você nem vê passar você fica ali conversando com Deus e quando você vê põe o relógio para despertar em X minutos no início você vai fazer isso depois não vai mais precisar porque às vezes você vai passar uma hora ali e não vai nem perceber mas para não perder a hora do trabalho bota despertar e faz isso todos os dias e faz isso durante um mês e depois me responde como é que vai estar a sua vida desafio você faz um mês isso mas é uma oração irmãos não é? é uma oração de profundidade é uma oração de abrir coração de chorar não é uma oração de você ficar lá eu te peço te agradeço amém faz um mês isso aí depois me conta eu estou retomando isso eu teve um período que eu já fazia por último agora eu estava acordando fazendo uma oraçãozinha bem simplesinha mas agora eu decidi que a primeira coisa do meu dia vai ser me derramar aos pés do Senhor porque do contrário irmão Satanás vai nos vencer Jesus disse essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum será que muita coisa que está acontecendo lá na sua casa não é coisa do inimigo? eu estou com esse compromisso e eu queria agora convidar a minha igreja para também assumir esse compromisso eu quero estar lá na minha casa em oração eu quero saber que a minha igreja está em oração também todas as manhãs depois me contem como é que foi me contem mesmo me chamam o pastor chega aqui comecei a orar aconteceu isso aconteceu isso aconteceu isso e você vai ver como a oração tem capacidade de mover o céu na sua direção cadeira de oração cadeira de oração eu já tenho a minha que Deus nos abençoe irmãos que nós precisamos entender que o mundo espiritual ele existe mas que em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos amém amanhã quem vier vai ter a continuidade dessa mensagem e receberá para estudo pois nós vamos combinar em que culto nós vamos estudar esse livro aqui tá bom Deus nos abençoe vamos ouvir um louvor e em seguida orarmos para nos despedirmos e outra vez estou aqui a te pedir perdão errei voltei a me arrepender Senhor estranho tu me receberes bem assim de braços bem abertos a me abraçar a expressão a me dizer que não te lembras quando errei em teu perdão tu apagastes falhas tudo o que pequei por isso eu venho a ti mais uma vez Senhor pra te pedir perdão como se fosse a primeira vez a primeira vez difícil é esquecer pecados meus é eu me perdoar lembrar lembrar das vezes que eu já me arrependi já fiz promessas que não erraria mais e volto a repetir os mesmos erros os meus meus envergonhado oh meu Deus de novo eu estou aqui e tu me fazes outra vez um novo ser por teu amor por isso eu venho a ti mais uma vez mais uma vez Senhor pra te pedir perdão como se fosse a primeira vez não não quero mais falhar contigo amado amado meu Senhor mas sei que poderei mais uma vez cair se eu me afasto do Senhor morirei falhar eu quero intimidade e não te largar desejo me relacionar contigo cada dia mais mais misericórdia tenho em ti e a minha vida se refaz por isso eu venho a ti mais uma vez Senhor pra te pedir perdão como se fosse a primeira vez por isso eu venho a ti mais uma vez Senhor pra te pedir perdão como se fosse se a primeira vez a primeira vez a primeira vez a primeira vez que bela canção canção que fala sobre pedimos perdão ao Senhor e recomeçarmos um relacionamento como se fosse a primeira vez e eu reforço faça isso que eu estou falando irmãos se você tem por hábito ouvir os pastores que Deus põe na sua vida eu comecei isso na minha vida eu quero que você comece também a sua cadeira de oração só não cama de oração que você vai dormir tá então você acorda faz uns três agachamentos assim pra passar o sono e aí você vai lá e ora e nós vamos ver a revolução que você vai fazer em nossa igreja em nossa vida espiritual amém quantos aqui pretendem colocar em prática a primeira coisa do seu dia é a oração quero ver as mãos irmãos vai ser grande viu vai ser extraordinário vamos falar com Deus pai obrigado Senhor porque a tua mão realmente tem conduzido nossa vida nossa história e mesmo coisas difíceis que aconteceram podem ser ressignificadas quando em nossas narrativas nós colocamos o Senhor como aquele que cria nossa vida que conduz nossos passos que permite coisas que coloca coisas mas que também tira coisas e nós aqui estamos Senhor nos colocando em tuas mãos para o recomeço de um novo relacionamento contigo ressignificado pela oração ressignificado Senhor pela busca do teu espírito pela busca Senhor desde no primeiro momento do nosso dia a busca Senhor da tua presença do batismo do Espírito Santo sobre nós pai isso vai revolucionar a igreja ninguém que aqui se comprometeu em fazer isso e desistir ou desanimar porque o inimigo sagaz e astuto tentará desanimar mas nós não queremos crer nas palavras dele e crer sim nas palavras de Jesus que nos convida a usarmos esta ferramenta chamada oração pai abençoa tua casa tua igreja teus filhos nos ajuda a santificarmos esse dia como o Senhor quer e Senhor esse dia que serve de sinal entre nós e o Senhor que possamos viver em tua plena presença em todos os momentos em nome de Jesus amém amém Deus abençoe amém 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 Obrigado.